Não é circo não, hein? E atenção para as manchetes do programa de amanhã, Diogão. Ai meu Deus, é hoje que me manda embora. Crime em Araxá. Casal morto a tiros reconhece bandido. Homem de 43 anos que não teve a idade revelada é preso na Zona Leste. Que? Homem de quantos anos? Homem de 43 anos que não teve a idade revelada... Como que não teve a idade revelada? Você acabou de falar o ano. Leste, suspeito é preso no bairro Liberdade. Mais uma manchete aqui. Ex-mulher detona o bolso. Ela revela que ele era um palhaço. Atenção, chuvarada de ontem obrigou o povo a usar guarda-chuva, Diogão. Sério? Isso é notícia? Verdade. Outra, mulher que sobreviveu ao acidente... Ela... Aqui, Julinho? Aqui, meu filho. Ô, Julinho, é aqui que tem que dar a manchete. Isso. Mulher que sobreviveu ao acidente e continua viva. E a última aqui, meu amigo Miyagi. A mulher que sobreviveu ao acidente e continua viva. Fátima Bernardes abandona Bonner e diz que vai continuar fazendo o programa.